E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo. Voltamos com mais uma gameplay de Diddy Island. Eu vou pegar o carro. Pra facilitar aqui a nossa vida. Vou pegar esse carro aqui. Aqui sempre vai dropar esse item. Vamos pro seguinte. Lembra que tinha o corpo do cara. O corpo do cara que tava tudo sanguentado que pediu pra salvarmos a noiva dele. Se a gente voltar aqui. Se a gente voltar aqui, eu vou matar você. Sim, ele já estava bem mal e morreu. Não tinha o que a gente pudesse fazer por ele. Na história do jogo, nós aqui somos considerados imunes à doença, por isso que a gente talvez de vez em quando levam umas pancadas da vida, mentira da vida, dos zumbis aqui. Agora morremos. Ah, eu estou com problema com a minha câmera hoje? Então, por isso que eu estou só gravando com áudio. Que medo? Chegou-se. O que é que foi? Agora vamos abrir! Essa missão pode ser um pouco difícil, então sugiro que tomem cuidado. Estou com o level 3, esse negócio aqui, né? Mas não tem nada. Essa aqui é o level 8. Eu vou deixar comprar essa daqui. Vai ter nenhum fraco. Tá aqui o fraco também, vai embora. Vai ter essa aqui também. Cadê essa aqui? Agora eu vou deixar comprado. Por enquanto a gente não pode equipar por questões de nível. Essa missão pede que a gente passe aqui por trás. Tá bom? Ó. A gente tá no nível atual. Cadê? 7. Essa arma que eu tô usando aqui. Nível 3. Olha como que ela fica bem mais forte. Tem que dar 3 pancadas pra matar um zumbi. Vamos usar essa aqui. Essa aqui que é nível 5. Para critério de comparação. É. É. Vamos usar essa aqui. Ó. Esqueça isso. Não é pra... Pra cá que a gente tem que ir. Sorte que a gente matou ele, hein? A faca que ele tem é nível 7 também, mas é bem mais fraca que a nossa. E aí... Cadê? Tá ali. Tá ali. Tá ali infectada. Quanto mais longe... A maior chance da gente errar e do dono ser baixo, olha, existe Hollywood, existe Banoy Holiday Resort, essa parte aqui, a gente depois vai vir bastante, lá atrás é o hotel, tá vendo ali? A parte principal, pelo menos que a gente não foi ainda ali, o farol que a gente tava agora, era pouco, apenas por critério de localização. Não, 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 não. A perna dele, louco fundo, jogou uma faquinha, torou o braço e a perna, bem desproporcional. Tá, a partir de agora, começa a complicação dessa parte, tem bastante zumbi. Essa é um pouquinho mais forte que a nossa. Não, 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 não. Tá graça mesmo. Vem a criança, vem. Ai, ai, ai. Definitivamente não era ali que eu queria acertar. Existe um zumbi. Aqueles que são grandões e fortes. Ah! Martela. Dá-me a martela! Meu deus, cadê? Dificuldade pra martela. Tá bom? A gente limpou aqui a primeira área A gente tem que pegar É esse Flare Acertar os zumbis O V1 liberado Eu também tenho que Ajeitar agora Aqui Ajeitar agora Ajeitar agora Ajeitar agora Ajeitar agora Ajeitar agora Ajeitar agora Vou usar a sque dran Ajeitar agora Ajeitar now Vou botar aqui o que eu vou fazer aqui para ver Se você se pergunta por que tinha aquelas caixinhas, naquele quadradinho azul aqui embaixo, levanta, 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 cortamos o braço dele, levanta, levanta, levanta o braço. o 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 aqui a gente não consegue correr quando está com essas caixas o 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